Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 Depois da surra que eu levei da galinha no último vídeo do Overpower, galera, olha como que eu fiquei Meu Deus Galera, hoje a gente vai fazer os encantamentos mais roubados que vocês podem imaginar Encantamentos do Criativo, que nem existe no Criativo, a gente vai fazer hoje pra nossa nova armadura Certo, galera? Então já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e bora jogar Bom galera, é exatamente isso, chegou o grande momento, a gente tá se preparando A gente fez a farm de XP, a gente fez a nossa armadura, inclusive eu vou colocá-la aqui, ó Vibranium, eu não vou deixar ela infinita, porque eu pretendo quebrar ela depois, né? Pra recuperar algumas barrinhas de Vibranium E a gente agora vai encantar essa danada aqui, porque a gente precisa caçar dragões Tem que conseguir 3 dragões, mano, tem que matar 3 dragão level 5 O que a gente vai precisar é exatamente 3 máquinas do foregoing Enchanted Sorter, Enchanted Applicator, Enchanted Extract E as 3 máquinas precisam de Pink Slime Porque as 3 usam esse Advanced Machine Frame Então a gente vai precisar de Pink Slime Vamos ver onde que tá a nossa máquina que faz Pink Slime, que eu não sei onde que ela tá mais Aqui a maquininha de fazer Pink Slime, vamos dormir E vamos instalar ela lá de novo Ah, antes disso, antes de fazer isso, a gente precisa de fazer alguns Conveyor, mano Por quê? Porque Conveyor é os mais fáceis, tá ligado? Fazer 24 eu acho que tá bom Vamos ali remontar esse negócio aqui, que a gente vai precisar de farmar Pink Slime, cara Calma aí, essa armadura A gente não tá mandando com essa armadura Bom, de qualquer forma, a gente vai ter que trocar essa máquina Agora aqui a gente vai trocar, vai colocar a Mob Slugter E a gente vai trocar também os tubos O que acontece é que é o seguinte A gente quer que essa aqui fique Pink Slime A gente vai encher esse litrão aqui pra não ter que fazer Pink Slime nunca mais Os bichos tão ficando nos cantinhos Então a gente vai colocar Conveyor Pra eles não ficarem... Ao contrário A gente vai colocar Conveyor aqui pra eles não ficarem no cantinho, tá ligado? Eu só preciso que eles não fiquem no canto, só isso E vamos ligar esse treco aqui Bom, galera, vamos lá Vamos ligar esse cara E vamos ligar esse daqui E eu quero Pink Slime, mano E Pink Slime pra cá Não, não, não Como assim? Não, aqui não Tira isso daqui daqui Isso Isso, pronto Agora é só deixar, tá ligado? É só deixar aí Que esse Mob Slugter aqui a gente não quer ele E vamos fazer Pink Slime Use o Pink Slime aí, mano Pode fazer Vai fazendo o Pink Slime aí Eu quero encher esse bagulho, cara Esse aqui é o Advanced, hein Vamos ver se a gente encher ele Que aí a gente não vai precisar pegar a Pink Slime nunca mais, cara Nossa, muito chato isso aí Olha lá O Esqueleto Preto não nasce, cara E nem o Enderman Ah O Esqueleto Preto começou a spawnar Olha que maravilha Realmente ele tava muito perto do teto Eu coloquei ele ali embaixo E agora tá spawnando Vamos ver se no chão melhora Galera, coloquei tudo pro chão Só que tem esse brilho mardito aí Que eu não sei de onde que é Mas tá bom Eita Ficou bem melhor Bem mais efetivo o bagulho no chão, mano Você tá doido, velho Olha isso aqui, né Vai encher isso aqui É rapidão, menino Olha isso aí Fala se a farm não é boladona Bolada, filho Falei pra vocês que a farm era bolada Aí, galera Pronto Já formamos bastante quantidade aqui Vamos levar um pouco desse negócio embora E vamos ver se a gente consegue fazer já As três, né As três máquinas Se conseguir a gente volta aqui e troca Vamos lá Vamos ver se a gente consegue tacar isso aqui Certo? Tá vazio, beleza Tem uma quantidade legal E vamos ver aqui Quais são as receitas que a gente precisa E agora finalmente a gente tem a nossa Enchanted Applicator E a última máquina que farta É essa cara aqui Enchanted Extrator Além disso A gente vai fazer também Endertank Oh, maravilha Esse Endertank Que eu gosto, hein E a gente vai ligar essas máquinas E aqui a gente vai subir o quê? Energia Lá pra cima Esse cabo de energia Tá aqui, ó Pronto Já Vamos subir com ele de lá de cima até aqui E a gente puxa essa máquina pra cá Pronto, tá bom Tá tranquilo A gente passa aqui, ó Tem três lugares aqui certinho Certo? Pra três máquinas De boa Energizes E a gente vai colocar aqui um Fluids Fluids É, eu vou deixar assim, galera Que aqui, ó Essas duas máquinas Se eu não me engano Essas duas precisam de essência E aqui a gente coloca Pra esse malandrão aqui Jogar esse líquido Direto No nosso Endertank Certo, mano? É claro Vamos ligar pra ver Olha isso Olha isso É bicho que só uma pega, véi Olha o Enderman Safadão Tá em cima do bagulho, olha Cara, pilantra É loot, hein, galera Nossa, é bicho pra cacete, véi Esse bagulho não vai dar conta, não, mano Não vai dar conta, não Fluids essência é 10 mil Eu acho que tá mandando Nossa, o bicho ali tá nascido No meio do spawn Aê Olha que maravilha É item É item pra caramba, galera É muita coisa, véi Meu amigo É muita coisa A gente vai ter que organizar Isso aqui também, ó Vou colocar aqui um organizador De itens Porque eu não quero A metade desses itens Eu não quero, tá ligado? Principalmente essas porcarias aqui, ó Bom Vou colocar pra puxar, né Tava escrito Tava errado ali Pronto, galera Deu certo Já tem a essência aqui A gente já consegue fazer Os encantamentos, certo? É só pegar livro Bom, galera O lance é o seguinte Eu fiz as três máquinas, né Só que, ó Faltava uma, cara Faltou essa aqui Não era três antigamente Era só três Não era quatro Era só três, né Só que agora é quatro, galera Agora são quatro máquinas Que faz a parada Então vamos ter que fazer Essa última aí, mano Ainda bem que a gente tinha guardado Aqui um pouco de Pink fucking Slimes Finalmente, galera O nosso advance de Machine Frame Só faltava ele Pra nossa receita E agora sim A gente tem a fábrica De encantamentos Agora que deu, fi Eu sabia que era quatro máquinas Desde o começo, né Eu tinha esquecido Só Me tirou Esse pá É esse cara aqui Que a gente vai conseguir Os encantamentos, né Vamos tentar uma arma, mano Vamos tentar uma espada, mano Aí Nossa senhora Usou o tanque inteiro Pra conseguir essa B-Rating Quê? Quatro? E Magic Sinfonia Cinco? Caraca, mas usou o tanque Todo, velho Putz grila, mano Vai precisar de muita XP, mano Pelo amor de Deus, velho Pronto, galera Agora o que a gente vai ficar fazendo aqui E acho que a gente vai matar Uns quatro Quatro Wither Pra conseguir colocar Netherstar lá embaixo Porque senão a farm não funciona sozinho E vamos pegar aqui vários encantamentos Vai ser colocar ali Tirar Colocar Tirar Colocar Tirar Colocar Tirar Bom, galera Antes da gente ir lá Matar os Wither Precisa organizar ela Porque Senão, ó Vai começar a ter overflow de itens, cara Tá muito doido isso aqui, mano Então o que a gente vai fazer, cara Vamos colocar o controlador Né O controlador vai pegar os itens, galera Ele vai distribuir de acordo com o que a gente quer, cara E a gente vai colocar eles aqui, ó Pronto GG Easy, mano E aí a gente vai colocar Ixi, já começou a atacar os bichos aí? Tá tranquilos Isso aqui eu quero muito Isso aqui eu quero muito Isso aqui eu quero muito Pronto Agora que a gente pegou tudo A gente vai fechar tudo isso aqui Pra não vir mais nenhum item pra cá E o resto vai vir tudo pra cá A gente vai colocar aqui Alguns itens que a gente não quer Vamos tacar ele aqui E vamos deixar Whitelist E tudo que não for Pra cá Vai vir pra cá E é isso Fim de papo Certo? Fim de papo Bom, vamos lá, né, galera Vamos matar os bichos Você explode item também? Explode item aí Ô, 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 ô Onde você vai, meu? Você tá brabo? Mas você tá brabo? Eu tô brabo, mano Abraço Quando voltar, traz pão Cara, coitado do Iter A gente tá humilhando o Iter, cara Humilhando o Iter, cara Humilhando o Iter Com só 1526 de dano Mas vai cair na porrada Eu não vou negar pra tu não, hein Tô falando contigo, hein Ah Ah Ah, esse aqui que é o boss Do, 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 do Nether Esse cara aí Não adianta não, Iter Olha pra mim Eu não aguento mais Ai Ferrou, 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 ferrou Ferrou, 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 ferrou muito Nossa, ferrou muito Meu Deus, ferrou muito, ferrou muito Meu Deus do céu, ferrou muito Meu Jesus, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Bahia, ferrou Bahia Fui brincar com o Iter Olha aí o que aconteceu Nunca brinco com o cão, velho Nossa, como é que eu consigo pegar isso aí agora? Meu Deus, ferrou Bahia Meu Jesus, cara Opei Jesus Caraca, conseguimos recuperar Fiquei com medo agora, hein Já tomei uma surra da galinha Ia tomar uma surra do Iter Ah, nem Pronto, galera Já coloquei aqui Certo Coloquei as quatro Nether Star que a gente precisava Já tá lá dentro Agora não pode deixar isso aqui ligado Esse cara aqui ligado também Que agora os itens estão indo, né Ah, beleza Maravilha 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 Deixa aí, deixa aí Deixa aí gerando Vamos subir ali Vamos ver se tá vindo Aqui, ó Esse aqui que eu queria Esse aqui que é bom Esse aqui que é bom Certo Aqui Deixa eu ver como é que tira Eu não lembro como é que tira Tira aqui, ó Deixa eu ver Behind Vamos tirar aqui Vitality Vitality Vamos ir juntando, tá ligado Aí aqui a gente joga fora as ferramentas E aqui a gente guarda os livros, tá ligado Além disso Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar a nossa Vibrano chestplate Pra ver o que vai vir Meu Deus do céu Soulbound, thorns, protection E reach Reach? O que o reach faz? Increase your building And mine reach? Ah, que bosta, velho Isso aqui é bom Porque aí a gente já vai juntando Já vai Não precisa depender muito da sorte, mano Bom, galera Eu vou ficar brincando aqui então, cara Tirando os encantamentos Fazendo umas palhaçadas aqui, ó Guardando essas coisas aqui Mil milhão de anos depois Bom, galera Saiu aqui vários e vários encantamentos Só que, cara A gente não vai conseguir os encantamentos mais boladão Porque essa armadura Ela não Apesar dela ser em cima do All The Mod Ela não tem Os atributos bons pra encantar, tá ligado? Dessa forma Então tá bom Então vamos montar uma armadura que seja eficiente Depois Quando a gente tiver a nossa armadura de liga Feita no Silent Gear Com o nível de encantamento no talo Aí sim A gente vai conseguir os encantamentos no nível mais supremo possível Agora a gente tem bons encantamentos aqui, ó Ó A gente tem Um peitoral Com Protection Project, certo? Mana Regen Mana Regen não tem porquê Thorns E Soul Bound Também temos aqui, ó Shadow Step Que faz menos barulho Os mob não detecta você Soul Bound e Protection O Thornstone é a mesma coisa Certo? Aqui tem Gourmand Aqui tá escrito que as comidas se tornam mais nutritivas e satisfatórias quando consumidas Não sei Eu acho que a comida vai encher mais, tá ligado? Então O que a gente vai pôr aqui, ó Vamos pra essa máquina agora A gente tem aqui Vitality Tenho dois Vitality Vamos juntar esses dois Vitality Fazer Vitality 3 Pronto, separei aqui Vamos ver se a gente consegue tacar todos esses caras, mano Protection primeiro Beleza Aí vamos colocar Vitality A gente vai colocar esse aqui Caraca, maluco Você tá doido, velho Ih, mano Dá pra pôr tudo, mano Você tá louco, velho Olha isso Olha isso Meu amigo Não sei nem que você serve isso aqui, Gloom O Gloom tá escrito ali que... Tá escrito Gloom Ó, chance de aplicar negativo status effect no inimigo Quando acertado, tá vendo? Então, Gloom é maneiro Vamos pôr esse aqui que é Soul Step Soul Step E agora os últimos nas calças Thorn Nossa Senhora Olha isso, velho Meu Deus, velho Caraca O que que tá saindo do meu pé aqui, mano? É a fumacinha que não deixa ninguém me ouvir, ó Olha lá Olha que encantamento maneiro Aí não faz barulho, ó A gente... Não faz barulho Lembrando que a gente pode tirar Qualquer encantamento desses daqui A gente pode tirar, viu, galera? Vamos pôr o que der, cara Olha aí, ó A gente tem líquido Purify aí, ó Tem líquido lá, tá com pau Só faltou o Jump, né, cara? Eu não consegui o Jump, cara Eu queria o Jump Pra gente pular longe, mano Mas não deu, mano Jump não consegui, velho Multi Jump Olha, no sapatinho, cara Que da hora, velho Nossa, mano Que da hora, velho Vamos lá, vamos lá Jump Boost Pelo amor de Deus Ah, Increase Move Speed Esse aqui é maneiro também Vamos pôr também Se dá pra pôr, dá pra pôr infinitos, cara Vamos pôr também Vamos pôr também, ó Deep Strider, cara Agora a gente anda na água Como se a gente fosse no solo normal Tá ligado? Nossa senhora E esse Soul Speed aqui é maior que o nosso? Soul Speed Soul Speed maior, ó Vamos tacar esse aqui Vixe, mano É muita apelação, cara Vamos ver agora Vamos lá pra fora Olha lá, filho Eu quero ver isso aqui, mano Meu Deus, cara Olha isso Olha isso Isso aqui era essencial, galera Pra gente poder enfrentar os dragões, cara Porque a gente não vai poder colocar O nosso O nosso Jet Pack, tá ligado? A gente vai ter que pular Dar uns pulão Pra enfrentar os bichos, cara Hihihihi Que da hora Uhuhuhu E ainda não faz barulho ainda Olha que da hora Olha que da hora Olha que da hora Nossa Nossa Que irado, cara Pô, galera Agora a gente tá preparado Pra enfrentar os dragões, cara Mano É muito doido Beleza? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gost... Espero que vocês tenham se divertido com a série Vejo vocês no próximo Um grande abraço Valeu Tchau